Eu vou conversar com essa moradora que é aqui do São Fernando e ela foi diagnosticada recentemente com um nódulo no seio e não está conseguindo fazer acompanhamento e tratamento. Explica pra gente como foi essa história. Então, no início do ano eu fiz uma ultrassom que diagnosticou um nódulo no seio e na mama esquerda. E aí eu fiz acompanhamento com o G.O.O., que faz acompanhamento de seis e seis meses. Aí, na segunda ultrassom, ela viu que teve uma alteração e encaminhou para o mastologista. Agora, no mês de sete, consultei com a mastologista, ela pediu uma outra ultrassom. Seria para completar a terceira ultrassom. Aí eu não estou conseguindo. Então, eu liguei na CISMEPAR ontem, eu falei com o responsável que agenda as ultrassons. Mas, né, ele falou que está agendando ainda a consulta, os pedidos do mês de maio. Então, tipo assim, vai demorar, né? E qual foi a justificativa que eles deram para essa demora? Eles falaram alguma coisa porque está demorando desse jeito? Não. Não falou nada. Apenas falou que está agendando no mês de maio ainda. Aí eu perguntei, eu falei, não, então é só ano que vem, então. Ele falou, provavelmente, só ano que vem. E agora, como você fica aí sabendo que está com nódulo e não está conseguindo tratamento? A gente fica assustado, né? Porque o psicológico da gente, como que fica, né? A gente não sabe o que é e aí fica meio assustado, assim, pensa muitas coisas, né? Aqui em Rolândia, então, você não consegue fazer o tratamento, né? Eles tiveram que encaminhar todo para o CISMEPAR lá em Londrina, né? Isso, é só no CISMEPAR, no PUC. Aí é complicado, porque a gente vê, né, igual o mês de outubro, né? O mês de prevenção ao câncer, né? Para que tudo isso, se não ajuda as pessoas certo, né? Se não dá aquela assistência que realmente precisa. É o mês de prevenção, mas quem realmente precisa de um tratamento e precisa de um atendimento mais específico, infelizmente, não consegue. Não consegue, né? Eles dizem que o diagnóstico precoce faz toda a diferença, mas o que adianta? Essa demora, não adianta nada. E como você se sente passando por essa situação? É humilhante, né? É humilhante, porque a gente precisa, né? Não tem como pagar, precisa e tem que ficar esperando ainda, é complicado. A gente tem filhos, a gente pensa, né? Como você disse, abala até o psicológico, né? Muito, abala muito. Obrigado.